Novamente, estamos continuando a nossa jornada da Mulher e Sanciência e começar a semana bem, começar a semana com atividades onde nos enriquece como pessoa. Então, hoje, segunda-feira, nós temos, a partir das 13h30, a nossa UBS do Campo Grande. É um trabalho voltado à autoestima feminina, onde as mulheres vão ter a oportunidade de sair com o cabelo mais bonito, de sair com uma unha feita, de sair com dicas de como cuidar de si. Sem se preocupar, nesse momento, com a casa, com os filhos, com o marido. Não, é o momento dela. É o momento que ela vai estar de bem consigo mesma. E também, nós temos, nesse mesmo horário, às 13h30, uma oficina de sachê, onde a pessoa, a mulher, vai ter a oportunidade de fazer trabalhos manuais. É na subsede da prefeitura, no bairro Bela Vista mesmo. Então, a mulher vai trabalhar, vai tirar, às vezes, aquelas cargas, ela tira carga negativa através de trabalhos manuais. Ela vai aprender e também ela pode repassar depois para as suas amigas. A gente convida todas as mulheres do nosso bairro, do bairro Bela Vista, também abrange ali o Campo Grande, outros bairros ao redor, Lago Azul, que venham, que venham tirar essa tarde, esse proveito, essa tarde gostosa entre todas nós.